Senta gostosinho devagarinho que eu sei que tu gosta assim Senta que a noite é uma criança Senta que hoje vai ser diferente Tu vai ganhar teu presente hoje tu vai entrar na dança Senta devagar com muita calma Faz teu bumbum bater palma Faz minha pica relaxar Senta devagar com muita calma Faz teu bumbum bater palma Faz minha pica relaxar Vem no balancinho Vem no uu uu Senta gostosinho no meu peru Vem no balancinho Vem no uu uu Senta gostosinho no meu peru Uu 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 Senta no meu peru No meu peru Vem no beatbox Senta gostosinho devagarinho que eu sei que tu gosta assim Senta que a noite é uma criança Senta que hoje vai ser diferente Tu vai ganhar teu presente hoje tu vai entrar na dança Senta devagar com muita calma Uu 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 No meu peru, no meu peru Uh, 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 senta no meu peru, no meu peru Sentar no meu peru, no meu peru, no meu peru Uh, 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 senta no meu peru, no meu peru Uh, 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 senta no meu peru, no meu peru Tentar no meu peru É louco, cachorreira